G9 Oh, é o bicho Oh, nanana Oh, nanana Oh, nanana Oh, nanana Oh, nanana Oh, nanana A maioria das amigas da minha vida Querem me citar Oh, nanana Oh, las amigas da minha vida Minha louquidade da querem me citar Oh, nanana Oh, nanana Mi dana niai bin aloki Querem me citar Oh, é o santa bachi da seka Oh, nanaba Tia e seka Soanta bachi da Oh, tu E o Querem me Niga 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 Can Ok O Oh, tu Oh Dele Phrusla 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 Tere Gore Vadan Phrusla Carei o cara de ver no hum, eu vou voltar a slashar Você vai lá, eu mesmo me сорvando Gouas grandes, aqui anos atrás e côs Seus vermelho todos os fotos 5 Gouas grandes, aqui anos atrás e côs Seus vermelho todos os fotos 5 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL